A tabela verdade, opa, olha como é poderoso isso. Por quê? A sua maior dificuldade, você diz que é interpretar os problemas, e não é isso. A sua maior dificuldade é identificar o que o problema quer, e aí gera o lance da interpretação. Para isso, nós desenvolvemos esse método, que é chamado de método dos 50. Especialmente no CESP, tem essa jogada de pular o texto e direto para o item. Ok, método dos 50. Assim, não só no CESP, né? Na CESP, SEBRASP, como queira, em toda prova que tem muito texto, a gente fala isso. Mas vamos falar do CESP, que é a nossa brincadeira. O que é o método dos 50, galera? É um método muito poderoso, que só de você ler o problema, você já resolve 50% dele. Mentira. Verdade. Por quê? 50% da questão consiste em você identificar o que o problema quer. Então, se você identifica o que o problema quer, você já tem 50%. Nesse caso, olha como é poderoso. A tabela verdade. Eu já sei que é uma questão que está trabalhando com tabela verdade. Da proposição P1, P2, P3, Q1, P1, P2, Q1 e Q2, tem mais de 30 linhas. E acabei de identificar que eu estou trabalhando com o número de linhas. Eu não tenho que montar a tabela. Eu só tenho que ver se tem mais de 30 linhas. Tá legal? E aí, eu já estou com 50%. Agora, olha só. Vamos combinar um negócio? Muita gente não está acostumada a fazer prova de CESP ou está fazendo pela primeira vez. E prova de CESP é uma afirmação. Isso que a gente acabou de ler é uma afirmação. O cara está afirmando que isso acontece e aí a gente tem que resolver e ver. E nessa resolução, a gente sempre vai fazer uma perguntinha. E a resposta vai ser sim ou não. Se a resposta for sim, o item está certo. Se a resposta for não, o item estará errado. É automático. Sim, item certo. Não, item. Errado. É automático para a gente. Deixa eu separar aqui. Churibola? Estamos combinados? Como assim? A gente vai ver se tem mais de 30 linhas. Se a resposta, tem mais de 30 linhas? Sim, item certo. Tem mais de 30 linhas? Não, item errado. Churibola? É assim que a gente vai trabalhar. Só que para isso, eu vou ter que focar em P1, P2, Q1 e Q2. Tá legal? Então sobe comigo. Vamos lá. P1, P2, Q1 e Q2. Quero ver a tabela verdade. Galera, se você não sabe, eu vou botar aqui. Para você achar o número de linhas, deixa eu escrever aqui, o número de linhas de uma tabela verdade. Deixa eu escrever isso, a tabela verdade. Para você encontrar o número de linhas de uma tabela verdade, povo, você sempre vai fazer 2 elevado a n. Onde n é o número de proposições. n igual número de proposições simples. Número de proposições simples. Tá bom? Número de proposições simples. Resumindo, proposições simples, para ficar mais fácil, que é como vem na prova. Frases diferentes e letras diferentes. Ou seja, eu vou ter que voltar em P1, P2, Q1 e Q2 e ver quantas frases diferentes eu tenho. Lembrando que existe uma coisa chamada negação. Por exemplo, Renato é carioca. Essa é uma proposição. Se eu fizer Renato não é carioca, isso não é uma nova proposição. Isso é a negação daquela proposição. Ou seja, não conta como uma nova na hora de montar a tabela. Tá bom? Não dá esse mole. SESP faz isso direto e fez aquilo. Opa, gostou dessa dica? Então, se você quer acertar 80% ou mais na prova de raciocínio lógico da INSS, então você precisa vir para o grupo dos 5% no nosso curso para o INSS. Tá aqui o link na descrição para você fazer a sua matrícula e chegar ao seu próximo nível no raciocínio lógico gabaritano e usando a seu favor. Você sabia que 95% dos estudantes saem do ensino médio sem o conhecimento adequado? E apenas 5% tem esse conhecimento adequado. Logo, são esses que passam no concurso. Então, se você quer passar no concurso, você precisa usar o raciocínio lógico ao seu favor. Então, já clica aqui na descrição e faça a sua matrícula no nosso curso do INSS e venha para o grupo dos 5%, o grupo de alunos que estão acertando 80% ou mais em qualquer prova de concurso utilizando o método MPP para gabaritar. Tamo junto, para cima deles e vejo vocês nas aulas do curso. Até lá. Tchau. Tchau.